A unidade móvel do SESC Saúde da Mulher chegou a Chopinzinho e foi instalada no bairro Cristo Rei. Uma solenidade foi realizada no ginásio Dionisto de Bona para apresentar o projeto aos servidores municipais e à comunidade. Essa iniciativa do SESC visa combater a alta incidência de câncer de mama e colo do útero no país. Neste ônibus serão realizados exames de mama através de uma máquina de mamografia de alta resolução. Também serão feitos exames para detectar se a paciente está com câncer no colo de útero, aquele famoso exame papanicolau. Também serão feitas várias ações educativas com foco na prevenção do câncer. Sempre o SESC, a nossa missão, e nós trabalhamos sempre com a prevenção. Então, prevenir que, ou mesmo, caso aconteça de ter um câncer, que se consiga um tratamento no início, que se tenha a prevenção da questão do câncer de mama e tanto o colo de útero, né? E que também se conscientize, porque além dos exames, é feito um trabalho de educação e saúde. Então, é feito um trabalho nas escolas, no município, na comunidade, fazendo a conscientização da importância que é o exame, né? Porque o exame tem que ser um exame anual ou, muitas vezes, até semestral. Para quê? Para a gente se prevenir mesmo, né? A unidade móvel SESC Saúde da Mulher opera em parceria exclusiva com as prefeituras municipais, ampliando a presença do sistema FEComércio, SESC, SENAC e PR em todo o estado. Essa parceria pode ser estabelecida por meio de um consórcio entre os municípios da região, permitindo que os custos sejam compartilhados entre as localidades atendidas. O município de Chopinzinho contribuiu fornecendo hotéis e infraestrutura adequada para a equipe de saúde realizar o seu trabalho. Esses preventivos, né, da mulher em especial, eles são feitos nas unidades básicas de saúde. Mas como a gente foi contemplado, né, com esse projeto aqui do SESC Mulher, aí esses 17 dias nós vamos dar uma, vamos dizer, uma velocidade maior a esse trabalho de preventivos e mamografia às mulheres de Chopinzinho. Tanto que ele vai ser ampliado, né, nas unidades do CRAS, da assistência social, e nas escolas também. Então, isso fará muito bem, né, a população, as mulheres de Chopinzinho, e a gente fica muito feliz com isso. Um total de mil mulheres serão atendidas com os exames disponibilizados. A unidade móvel, que começou a realizar atendimentos na quinta-feira, permanece em Chopinzinho até o dia 4 de setembro. Para agendar e realizar os exames, é necessário entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde. Algumas pessoas questionaram por que em agosto, sendo que agosto não é o mês do enfoco, e sim o outubro, que é o outubro rosa, que é onde se trata da prevenção do câncer de mama. Mas, o SESC, ele tem uma programação, e o município foi contemplado no mês de agosto para estar com esse projeto. As ações que eles realizarão aqui são exames de mamografia e preventivo, e ação de saúde nas escolas e com o pessoal do CRAS. Obrigado. Obrigado.